Está aqui uma a minha frente Uma escuta É, estou a descer Está a ser, a ser, a ser! Ai mano, está a ser! Não, 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 não... Está a ser! Está aí, à minha frente Para trás dessa caixa que está azul, deve estar a carregar, pode usar a Hustle Para buscar alguém...